Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Serviço de som, por favor. Microfone de à parte. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 11ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 38.26.2018, de autoria de deputada Cidinha Campos, que altera a lei estadual nº 3.824, de 8 de novembro de 1999, que trata de diagnóstico precoce do câncer de mama pelos hospitais públicos estaduais. Dependendo de parecer das comissões de Constituição de Justiça, defesa do consumidor, defesa dos direitos da mulher, pessoa com deficiência, saúde, orçamento. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Tutuca. Deputado Luz Paulo. Senhor presidente, Na mesma forma que ontem, PL 38.36, de 2018, é de autoria da deputada Cidinha Campos, que trata da diagnose precoce do câncer de mama pelos hospitais públicos. Projeto que já modifica a lei 32.84, de 99, e eu queria dar o parecer, está em regime de urgência, em discussão única, o parecer na CCJ, pela constitucionalidade, mas já solicitando aqui que no artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, vírgula, revogada as disposições encontradas. A gente estirpe do texto, revogada as disposições encontradas. Então, é o parecer, constitucionalidade, com essa alteração no artigo 2º. Para emitir parecer pela Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, deputado Enfermeira Rejane. Deputado Zaqueu, por designação. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. Deputado Zaqueu, por designação. Favorável, de acordo com o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Julianelli. Favorável, acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, fiscalização financeira, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, pela Comissão de Orçamento, no mérito, o meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, projeto assim emendado. Não havendo quem queira discutir, para discutir o deputado Dr. Julianelli. Presidente, enquanto o deputado Julianelli está se dirigindo à tribuna... Pois não, deputado Zaqueu. Solicitar a V. Exª que justifique a ausência do deputado Amartar Rocha, que está no compromisso partidário em Brasília. Justifica também a ausência do deputado Luiz Martins, que acompanha no compromisso partidário. Sr. Presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados. Hoje nós estamos comemorando mais uma vez o Dia Internacional das Mulheres. E esse projeto da deputada Cidinha Campos, o projeto de lei 3836 de 2018 trata exatamente de um tema muito sensível quando se trata de saúde da mulher. Ela prevê e aí está o grande mérito desse projeto que, com certeza, pela sua grandeza, será aprovado por unanimidade nessa casa, que as pessoas com deficiência física tenham acesso a um equipamento capaz de fazer o diagnóstico do câncer de mama quando a falta desses equipamentos dificulta exatamente a realização do exame através da mamografia convencional. Então, extremamente meritório esse projeto de lei. Mas eu gostaria, usando exatamente o tema de debate nesse projeto, senhoras e senhores deputados, discutir a situação do tratamento de câncer de mama no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Os números são alarmantes. Primeiro, pela dificuldade no diagnóstico. Nós sabemos que quando o tão propalado autoexame que aparece na televisão como método de diagnóstico, quando a mulher consegue palpar um nódulo, na imensa maioria das vezes, o câncer já está num estágio avançado que, na maioria das vezes, impede que o tratamento seja curativo e passe a ser paliativo. sendo assim, os métodos de diagnóstico que permitem que a doença seja detectada com antecedência, mamografia, ressonância, precisam estar à disposição dos hospitais de saúde pública e, consequentemente, das cidadãs fluminenses. Mas, na prática, não é isso que acontece. A grande maioria dos tomógrafos do Estado do Rio de Janeiro da rede pública estão quebrados. Quebrados. Então, os diagnósticos são feitos, deputado Eleomar, numa fase muito avançada da doença. Então, as pessoas estão perdendo as nossas, as mulheres do Estado do Rio de Janeiro estão perdendo a chance de ter o diagnóstico ser, de ver seu diagnóstico ser feito a tempo de ter sua vida salva. se nós considerarmos que grande parte dessas mulheres, grande parte dessas mulheres estão na faixa de 40, 50 anos, em plena produtividade, em plena necessidade para suas famílias, muitas são a rimo de família, perder essas vidas, além de ser um problema econômico significativo, é uma desgraça social, porque vão deixar com a sua morte aquelas crianças, adolescentes desamparados por esse Estado do Rio fora. Então, esse é o primeiro drama. Mas temos o segundo drama. Como se desgraça pouca fosse bobagem, tem a segunda desgraça desse processo, que é exatamente a partir do momento em que é feito o diagnóstico, o início do tratamento se dá seis meses a um ano depois, quando existe uma lei, uma lei federal, a lei 12.732 de 2012, que diz que os pacientes do SUS devem iniciar seu tratamento no máximo dois meses depois do diagnóstico. sendo assim, eu venho aqui, poderia aqui estar falando das outras desgraças que acometem as mulheres aqui no Brasil e no Estado do Rio particularmente. A gravidez precoce de adolescentes, a lei da Maria da Penha que não é observada, a diferença de ganho de salário em relação aos homens, o grande sacrifício das mulheres que são arrimos de família, poderíamos estar abordando todos esses fatores que são de enorme relevância para as mulheres e para as conquistas das mulheres. Mas eu resolvi me fixar exatamente, seu presidente, nesse problema do câncer de mama. Na necessidade de termos realmente um diagnóstico precoce e um início de tratamento dentro de um período, senhoras e senhores deputados, terminando aqui a minha fala, que permita que aquelas mulheres, mães de família, chefes de família tenham direito a uma possibilidade de sobreviver a uma doença tão grave como o câncer de mama. Obrigado. não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam a valência como estão, em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam a valência como estão, aprovado pela redação do vencido. Pela ordem. Pela ordem, por critério de idade, o deputado Samuel Malafaia. é ele que é o mais velho. Com o maior prazer, comemora os 73 anos de idade do deputado Samuel Malafaia. Você vê que eu estou conservado? O prezado presidente, me incumbiu o colega André Correia de solicitar a vossa excelência que justifique a ausência dele por estar participando de uma reunião sobre logística reversa na Arfejana. Por favor. André Correia. Justificada a ausência do deputado André Correia, aproveitando o incêndio, justificar também a ausência do deputado presidente em exercício, André Siciliano, que se encontra no compromisso em Brasília. Pela ordem, com a palavra o deputado Paulo Correia da Rocha. Senhor presidente, queria que o seu assessor da mesa, o senhor Marquinhos, secretário-geral da mesa, desculpe, porque o rótulo foi errado, secretário-geral da mesa, é muito título, mas, eu queria pedir a vossa excelência, e aproveitando quem está presidindo é o senhor, e não o deputado André Siciliano, que na terça-feira pela manhã, nós fizemos a audiência pública sobre o repetro, o decreto do repetro, e sobre a lei 3.660 de 17, do deputado André Siciliano. A audiência pública repleta com todas as organizações da área de petróleo, inclusive com a representação dos trabalhadores. E chegamos a um resumo numérico, que este decreto do governador Pesão é desastroso. Queria passar os números para a vossa excelência, que são muito poucos. O ICMS hoje, sobre bens e equipamentos, é 18%, mais dois de fundo estadual de combate à pobreza. 20%. e o que o decreto quer é 3%. 3% gerará para o Caixa do Estado 1,8 bilhões e 20%, 12,3 bilhões. Por via de consequência, nós estamos abrindo mão de 10,4 bilhões por ano. Aí, a argumentação é que todos irão para São Paulo e aí nós não recolheremos ICMS. Deputado Carlos Mink, eu quero que ele ouça. E não teremos nenhum ICMS porque todas as empresas irão para São Paulo. É mentira! Por quê? O ICMS interestadual é 7%. 7% é duas vezes 33 de 3%. Logo, ganharemos um São Paulo 4,4 bi, menos os dos três, 2,6 bilhões a mais. Então, senhor presidente, o que eu queria pedir é simples. O que eu queria pedir é simples que o PL 3660 de 2007 de autoria do deputado André Siciliano, que já veio à pauta, recebeu emendas, volte à pauta em segunda discussão, pois o leilão de petróleo será no dia 22 de março. A gente tem que votar isso antes. Muito obrigado, senhor presidente. pela ordem. Deputado Ospaulo, respondendo sua questão, estou no exercício da presidência, mas não confecciono a pauta. Vou encaminhar ao presidente efetivo. Pela ordem. Pela ordem, deputado Zaqueu. Sr. Presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência que pudesse chamar os trabalhos à ordem no projeto 3.8, 3.5 de 2018, que eu dei parecer aqui pela comissão da pessoa com deficiência, porque eu preciso fazer uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º, porque tem um erro de redação que é importante corrigir, para que o texto fique dessa forma. As mulheres com deficiência serão garantidas as condições e os equipamentos adequados que lhes assegurem a realização dos exames preventivos previsto no capítulo deste artigo. Já foi emendado, deputado. Não, está aqui. Já foi emendado, já corrigiram, está tudo certo. Eu quero que as mulheres sejam com deficiência, sejam atendidas. Deputado, eu não estou atrapalhando o projeto da vossa excelência, eu só estou corrigindo a redação, só estou corrigindo a redação, porque dei o parecer pela comissão pela pessoa com deficiência. E, está aqui o deputado que é o presidente da comissão, e é correto fazer esta correção. Isso não vai sair de pauta, é aprovar o parecer da comissão da pessoa com deficiência e incorporar ao texto. Já teve uma emenda da CCJ, que mudou o artigo segundo, e eu estou fazendo uma emenda ao parágrafo único. E aí, Perfeito, deputado Zaquil. Deputado Luspaulo, é sobre o tema. É sobre o tema, deputado Luspaulo. Enfermeira Regiane, deputado Luspaulo vai falar sobre o tema da questão de ordem levantada pelo deputado Zaquil. Sr. Presidente, se Vossa Excelência desejar, o senhor chama o trabalho à ordem e eu refaço o parecer da CCJ e também faço a presente de correção e o projeto vai embora para autógrafo. Pode ser? Então, a presidência chama os trabalhos à ordem, minuto, deputado Cidinha, e solicita ao deputado Luspaulo pela Comissão de Constituição da Justiça para emitir o parecer ao PL 3836 de 2018 de autoria da deputada Cidinha Campos. Sr. Presidente, PL 3836 de 2018 altera a lei 3284 de 99 também de autoria da deputada Cidinha Campos. O parecer é pela constitucionalidade alterando o parágrafo único para as mulheres com deficiência em vez das portadoras de deficiência. As maré com deficiência serão garantidas fazendo essa modificação e no artigo segundo, como já tenho dito, já tinha dito, tirar o termo do artigo segundo, revogado as disposições encontradas. É o parecer, senhor. Obrigada. Senhor, por favor, o senhor conclui por substitutivo e pede forma final de redação. Concluo por substitutivo pedindo forma final de redação, mas só não consigo dizer, segundo o artigo tal, 164, parágrafo segundo do regimento interno da casa. O artigo 164, parágrafo primeiro do regimento interno. Segundo, eu sou o André Lazzarone, vai cantar no meu ouvido. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, deixa a presidência concluir o processo de votação desse projeto. O PL recebeu o parecer da comissão de mulheres? Recebeu. Recebeu. com o parecer desemitido em votação substitutiva. Os senhores que aprovam a violência como estão, aprovado vai a autógrafo. Deputada Rejane, ele tinha o parecer pela comissão da mulher o deputado Zaqueu por designação da presidência. Cendei a palavra para a deputada Cidinha. A palavra a deputada Cidinha Campo ao cura do projeto. Para declaração de votos, agradecer a todos os deputados que aprovaram essa iniciativa que vem a calhar com o Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer ao deputado Dr. Júlio Dianelli que eu estava presa no meu gabinete comemorando o Dia das Mulheres e ele fez uma defesa muito bonita do meu projeto. Mas não é disso que eu quero falar. Hoje é aniversário, Sr. Presidente. E eu quero comemorar. Se eu me dar essa prerrogativa por 28 anos de mandato sendo 20 de casa, eu quero comemorar... Concedida a todas as prerrogativas. Obrigada. Eu quero comemorar um pronunciamento que eu fiz aqui no Dia Internacional da Mulher, 8 de 3 de 2001, quando eu dizia senhor presidente, que no Dia da Mulher eu tenha... Eu lamento que no Dia da Mulher eu tenha que dividir este plenário com o senhor Eduardo Cunha. Eu não podia merecer um castigo maior nessa data. Lamento muito. Eu denunciava aqui que o deputado Eduardo Cunha tinha comprado o mandato dele por 300 mil dólares do deputado José Amorim, porque o deputado Eduardo Cunha era suplente. E ele comprou o mandato porque ele precisava disso para fazer suas trambicagens. e disse também que lamentava que o Ministério Público não fizesse nada contra ele diante das denúncias que eu tinha mandado, como por exemplo do roubo na SEAB. Pois bem, o Ministério Público até hoje não fez nada quanto ao roubo da SEAB. Ele veio aqui um ano depois Eduardo Cunha já deputado, já roubando tudo que tinha direito veio aqui e disse o seguinte ele pediu para transcrever no diário oficial uma sentença que ele tinha conseguido na 33ª vara que me obrigava a pagar a ele de indenização 200 salários mínimos por eu ter dito que ele era um ladrão nesta casa. Eu fui condenada a pagar 200 salários mínimos. Depois essa ação foi revogada no Supremo mas até aí eu sofri e ele dizia aqui para quem quiser ouvir pegar esse pronunciamento que era o 11º 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 ação que ele impetrava contra mim mas que tinham outras tivemos outras sim foram 52 no total só do Eduardo Cunha eu respondi a 52 processos esse eu perdi em primeira instância e ganhei depois eu quero dizer que se os os ministros do Supremo ouvissem ou lêssem os pronunciamentos aqui o roubo seria menor há 17 anos que ele rouba e só foi preso agora e não foi por minha causa ele foi preso porque o momento era propício à prisão não pode ter momento propício tem que prender quando faz e é isso que eu reivindicava naquele momento então eu estou fazendo 17 anos de casada com Eduardo Cunha 17 anos que eu digo que ele é um ladrão e que ele diz que eu sou mentirosa os fatos comprovaram quem dizia a verdade senhor presidente é isso aí a vida pode não ser cordeirosa mas é sempre bom lutar um abraço parabéns deputada Cidinha pelo dia internacional da mulher e por toda a sua luta com a palavra a deputada enfermeira Regiane então senhor presidente como presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher aqui da LERJ primeiro agradecer ao deputado Zaqueu por ter dado né a ter dado parecer pela comissão de mulheres porque ainda estávamos né sobre sob a o apogeu do nosso dia que fizemos uma homenagem aqui a dez mulheres agraciadas com o prêmio de Olinda Dautro da casa segundo parabenizar todas as nove deputadas desse parlamento assim como a deputada Cidinha que trouxe aqui um depoimento de 2001 né esse é o papel nosso mesmo que em minoria aqui dentro da casa somente nove mas com um trabalho muito justo um trabalho muito importante que é a representação de mais da metade da população do nosso país terceiro parabenizar todas as funcionárias assessoras e ao parabenizá-las eu quero parabenizar todas as mulheres porque não é somente um dia o dia oito de março que nós temos que comemorar as mulheres estão sendo perdendo seus direitos por um governo ilegítimo do governo Temer que faz uma reforma trabalhista onde as mulheres perdem os seus direitos o direito de ter licença o direito de fazer um aborto quando na realidade essa mulher está levando dentro de si um feto sem cérebro anencefalo essas foram conquistas históricas das mulheres e que nós estamos perdendo com o governo ilegítimo do governo Temer temos a proposta da reforma da previdência onde as mulheres estão sendo também atingidas quando sabemos que tem três dois três empregos e tem diferenciação para a sua aposentadoria então nós temos aqui que fazer sim essa esse momento histórico das mulheres no Rio de Janeiro convocar mulheres e homens para a grande passeata que vai acontecer hoje às 16 horas pelos direitos das mulheres o direito a saúde o direito a seu corpo o direito a reprodutivo contra a violência doméstica pelos melhores condições de trabalho e pelo direito de se fazer representar inclusive nessa casa de leis que não tem uma mulher na mesa diretora então parabéns a todas nós obrigado a todos os deputados que sempre caminharam junto conosco nas nossas lutas e dizer mais uma vez que lugar de mulher é onde ela quiser muito obrigado senhor presidente parabéns deputado enfermeira rejane dando prosseguimento a pauta em tramitação ordinária segundo a votação projeto de lei 1678-2008 de autoria do deputado André Lazzaroni pendente de parecer falecer as emendas de plenário da condição de justiça favorável segurança e assuntos de polícia favorável de orçamento finanças financeiro e controle favorável em votação as emendas de plenário com os pareceres favoráveis senhores que aprovam a valência como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam a valência como estão aprovado vai a redação final em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei 1693-A 2016 da autoria deputada Marta Rocha que dispõe sob a vendação de cadastro ou lícito negativo de consumidores que propõe ação judicial em face de fornecedores produtos e serviços em discussão não havendo quem queira discutir para discutir deputado Gilberto Palmares senhor presidente trata-se do projeto de lei 1693-A de 2016 de iniciativa da deputada Marta Rocha que eu diria que é uma iniciativa importante deputado Samuel Malafaia a gente fala muito do código de defesa do consumidor que foi um marco estabelecendo uma série de de prerrogativas de possibilidades para que a população para que o consumidor possa se defender da prática ilícita abusiva na venda de serviços ou de produtos e esse projeto de lei ele de certa forma estabelece uma proteção para cidadãos que por exemplo recorram contra uma prática ilícita de um prestador de serviço de um de uma empresa eu por exemplo estou sofrendo uma aflição enorme com a Claro ironia né deputado Elemar Coelho eu sou oriundo da antiga Embratel que hoje é claro e está Claro aí me cobrando mandando uma série de documentos para minha casa cobrando uma fatura de linhas telefônicas celulares lá da cidade de Bonito como se eu estivesse devendo já fiz um protocolo dizendo que nunca tive qualquer linha telefônica fixa ou celular com código 067 de Bonito e ela vem repetindo daqui a pouco o meu nome aparece numa lista negativa como se eu tivesse alguma dívida e aí o que me cabe com a insistência deles é recorrer à justiça e aqui a deputada Marta Rocha salvo avaliação equivocada minha que é estabelecer uma proteção legal criando uma proibição que se faça lista eu não vou chamar de lista negra porque eu não acho a expressão a mais adequada mas uma lista que prejudique inclusive aqueles que estão recorrendo contra o direito seu não respeitado então eu acho que é um projeto que merece aplauso está em segunda distinção eu espero que seja aprovado daqui a pouco e espero mais do que isso que o governador sancione o projeto e aproveito senhor presidente rapidamente para como demais hoje dia internacional das mulheres tive ainda pouco e boa parte da solenidade que ocorreu aqui no plenário presidida pela deputada Rejane é também é saudar aqui todas as mulheres mulheres deputada Rejane que eu acho que lutam contra o machismo lutam contra a discriminação de todos os segmentos sociais mulheres dos setores populares mulheres da classe média mas saudar de forma especial um conjunto enorme de mulheres mães irmãs filhas amigas que as vezes em condições extremamente adversas permanecem lutando com muita dignidade e defesa dos seus familiares e que as vezes com o seu exemplo só é um instrumento importante num mundo num Rio de Janeiro tão desigual tão desumano tão discriminador o seu exemplo serve como elemento para manter a esperança em familiares seus homens e mulheres eu queria também me juntar àqueles que batem palma e que gritam vivo o 8 de março vivo o dia internacional da mulher por último senhor presidente eu queria aqui fazer um alerta quase uma denúncia estão ocorrendo aqui na casa felizmente estão ocorrendo várias audiências públicas deputado André Lazzarone relacionadas à questão de transportes hoje mesmo haveria mais uma convocada pelo deputado Zito que preside uma comissão de representação sobre as barcas uma comissão de representação da qual faço parte importante para ouvir o senhor secretário de transporte que ele tenha avançado na questão da licitação das barcas eu teria um audiência importante o secretário por alguma razão contrário à expectativa de todos nós não compareceu não conversei ainda com o presidente Zito não sei se ele vai fazer insistir na convocação mas assim como essa teve uma reunião do DETO teve uma reunião para discutir a questão do bilhete único teve a reunião da CPI que vossa excelência preside e eu acho que enquanto está acontecendo várias medidas meio a só ralpa estão sendo adotadas pelo governo do estado no DETO o debate é para mudar o critério de reajuste dos transportes deixando de ser o IPCA e sendo um mix de dados que não vai ter transparência nenhuma eu como o Timeltepe encerrou eu queria fazer uma denúncia não pode haver deputado Zita nesse momento nenhuma licitação de barcas porque tem uma série de pré-condições que tem que ser resolvidas antes que essa licitação ocorra por exemplo quem é que vai fiscalizar as barcas a AG Transp não tem nesse momento nenhum conselheiro que encerrou o mandato dos conselheiros anteriores ela está a Cefa e agora o convênio de cooperação técnica da AG Transp com a Rio Trilhos com a Secretaria de Estado de Transportes eu soube deputado eu vou encerrar que a Secretaria de Transportes e a Rio Trilhos não querem renovar disseram que os fiscais que são da Rio Trilhos que a AG Transp que pague então nós podemos ter uma nova licitação de barcas que beleza para a empresa e que não tenha quem fiscalize por e simples porque a decisão da Secretaria Estadual de Transportes é não renovar o acordo de cooperação técnica a não ser que a AG Transp pague estou falando disso aqui com antecedência antes que ocorra porque se essa questão se confirmar será um prejuízo brutal para a população do Rio de Janeiro não havendo mais quem queira discutir a presidência coloca em votação as emendas a emenda de comissão senhores que aprovam o veneno de comissão aprovado em votação redação do vencido sem emendado senhores que aprovam o veneno de comissão aprovado vai autógrafo pela ordem pela ordem de modo muito especial pelo dia internacional da mulher o deputado coronel Jair é exatamente presidente que eu quero deixar aqui registrado quero cumprimentar hoje o dia internacional da mulher quero cumprimentar todas as mulheres do Brasil mulher é um ser superior todos nós sabemos disso mulher é responsável pela vida só por aí nós já perdemos de mil a zero então quero dar um feliz dia de mulher para todas as mulheres do país mas em especial para uma moça que aos 15 anos um pai apaixonado disse para ela fez um poema para ela e disse para ela nesse poema cujo autor o coração você habita envia uma mensagem de amor a você a você minha Thalita a Thalita é a minha filha é a grávida mais bonita do Brasil e faz aniversário do dia internacional da mulher quero cumprimentar minha filha que é a razão da minha vida muito obrigado presidente parabéns deputado coronel Jairo parabéns Thalita com as alvísceras e apoio do plenário em discussão redação do vencido projeto de lei 1794-2016 de autoria deputada do Zito que dispõe sobre a obrigatoriedade do conhecimento gratuito de pulseira e identificação a crianças até 12 anos em eventos públicos realizados em locais abertos no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a valência como estão aprovado vai a autógrafo em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 1995-2016 autoria do deputado Felipe Soares que dispõe sobre a realização de campanha de concentração sobre a síndrome de Guilherme Barret no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir em votação se for favorável para o vencido como estão aprovado vai a autógrafo em discussão projeto de lei 3082-A-2017 autoria da deputada Fatinha que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de mapas táteis e informações em braile nos locais que se especificam e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas em segunda discussão o projeto de lei 2923-A-2014 da autoria da deputada Lucinha que determina os ônibus que realizam transporte coletivo em linhas regulares permitam desembarque passageiros fora dos pontos determinados no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se for valorar permanência como estão aprovado vai autógrafo em discussão o projeto de lei 29-05-2017 da autoria do deputado Dionísio Lins que considera patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro os táxis comuns os veículos considerados como amarelinhos em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam como estão aprovado vai autógrafo pela ordem muito rapidamente é para justificar que a deputada Zaidan não está nesse momento em plenário que está numa atividade nesse momento em Maricá relacionada ao Dia Internacional da Mulher em discussão o projeto de lei 2646-2005 do deputado André do PV senhor presidente só uma questão de ordem pois não deputado dos palcos o senhor já discutiu o PL 1768 1768 de 2008 sim foi o segundo item da palca porque haveria uma correção para fazer na comissão de redação não sei se foi observada para tirar do artigo 4º revogado as disposições e contrários o projeto foi a redação final então faça na comissão de redação perfeito deputado deputado Carlos depois a lei depois a lei mudou e tem que ser adaptada mas eu combinei com ele fazer as emendas em segundo então as duas observações esse projeto é praticamente cópia da lei nacional sobre o assunto só que há 13 anos atrás eram essas as observações em regra em regra vale a primeira identidade sempre verde deputado Paulo Ramos senhor presidente senhoras e senhores deputados em primeiro lugar senhor presidente por solicitação das categorias profissionais que vou citar tendo em vista a sanção do projeto que tratou do piso regional de salário lamentando profundamente que tenha havido o veto a profissão de jornalista que tinha sido incluído por emenda apresentada por vários parlamentares mas dizer e foi por solicitação e as modificações resultaram de emenda de minha autoria os técnicos em radiologia que foram para a faixa 5 os professores de educação infantil e fundamental com regime de 40 horas que foram para a faixa 6 quero registrar como falei ontem que o governador do Maranhão do PCdoB governador Flávio Dino fixou os salários de professor dois quarenta horas em mais de cinco mil reais e aqui houve alguma resistência quando nós os incluímos na na faixa 6 que não chega perto do que foi fixado pelo governador do Maranhão aqui a faixa 6 está na casa de 3 mil e 15 reais então houve resistência de quem defende as escolas particulares os empresários da educação entendendo que colocar professor infantil e fundamental com regime de 40 horas professor dois na faixa 6 que seria um absurdo que as escolas não aguentariam e também categorias que foram incluídas como baristas emenda também do deputado Jânio Mendes entrevistadores sociais e auxiliares de logística então senhor presidente eu estou aqui nesta tribuna para primeiro dizer que o deputado André Lazzaroni embora o projeto seja de 2005 trata de um importante tema que está em primeira discussão é possível a partir de uma avaliação mais aprofundada do projeto é possível porque está em primeira discussão e dá volta em segunda é possível que aqueles como um parlamentar que se manifestou anteriormente é possível fazer as emendas necessárias até a atualização do projeto e eu me inscrevi para elogiar o deputado André Lazzaroni mas muito mais para dizer que estamos vivendo no Brasil a partir do projeto e o deputado André Lazzaroni e o deputado André Lazzaroni e o deputado André Lazzaroni São presidente para manifestar minha solidariedade ninguém pode calar mesmo por isso que enquanto todos se manifestavam Então, nós estamos solidários aos concursados aprovados para o Degaze, estamos acompanhando o que vem acontecendo na instituição, dentre outras mazelas, a falta de pessoal. Então, se há aprovados em concurso, quero dizer aos companheiros e companheiras presentes que tive a oportunidade de ser o autor da emenda, que foi inclusive sancionada pelo governador, que manteve a validade dos concursos, mesmo aqueles concursos que já começavam a enfrentar dispositivo constitucional para ser encerrada a convocação. Então, estamos lutando junto com outros parlamentares para que os concursados, não apenas o do Degaze, mas também para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, são vários concursos e a presença de todos aqui é uma presença importante em relação ao Degaze, mas em relação também a todos os concursos. Tem sido, para a Polícia Militar, bombeiros, tem sido uma luta conjunta e eu tenho certeza absoluta que os concursados para o Degaze não poderão ser esquecidos. É dever do governador promover o ato de investidura. Parabéns a vocês por estarem aqui. É a luta grande. Deputado Paulo Ramos. Mas, senhor presidente, eu quero apenas dizer, senhor presidente, que o desastre em Mariana, Minas Gerais, desastre ambiental, de proporções incalculáveis, os prejuízos estão lá, não apenas os prejuízos causados ao meio ambiente, mas as pessoas, no seu patrimônio, em sua história de vida, um desastre ambiental que ainda não foi devidamente punido. As empresas ou a empresa causadora, as empresas ainda vêm conseguindo, através de manobras no judiciário, vêm conseguindo retardar não só a recuperação das áreas, mas especialmente a indenização dos prejudicados. É claro que aqueles que morreram não retornarão, mas não é possível que uma multinacional venha para o Brasil e não tenha nenhum respeito ao meio ambiente. Mas o desastre em Mariana foi aqui no Sudeste. Os meios de comunicação deram uma atenção, a atenção devida, que o escândalo ambiental e a irresponsabilidade foram muito grandes. Mas agora, Sr. Presidente, a Hidro Alonorte, lá no Pará, o Pará é muito mais distante. Talvez seja fácil ocultar ou não dar a repercussão devida a um desastre ambiental acontecido no Pará. Mas a Hidro Alonorte é uma empresa norueguesa. E a Noruega tem sido apresentada aos olhos do mundo como um país que cultua o meio ambiente. Não sei se cultua o meio ambiente apenas na Noruega. Mas se tem a mesma responsabilidade nos países onde uma empresa norueguesa vem e causa um desastre ambiental. E é preciso dizer, o crime, um crime que agora, era em função de um desastre maior, mas era um crime continuado. Várias tubulações jogando os dejetos, os rejeitos, nos rios e lagos da região. Não só alcançando o lençol freático, mas alcançando a rede hídrica do município. Então, eu venho a esta tribuna para elogiar a iniciativa do deputado André Lazzaloni, que mesmo sendo de 2005, é uma iniciativa importante e que pode ser, através de estudos que falei aqui, deputado André Lazzaloni, pode ser compatibilizada com a legislação superveniente, mas vim aqui para dizer que a Hidro Alonorte tem que ser devidamente responsabilizada e que a Noruega, que o povo norueguês, possa, mesmo de longe, exigir da empresa que ela restabeleça, assuma as suas responsabilidades, já que a Noruega é considerada uma espécie de paraíso ambiental. Lá existe respeito ao meio ambiente. Mas dizer que uma empresa norueguesa, Hidro Alonorte, não respeita o meio ambiente brasileiro. Muito obrigado. Continua em discussão, presidente Projeto. Deputado, deputada Rejane, vai querer discutir? É isso? Não, não havendo mais quem queira discutir, a Presidência... Esgotada a discussão, a Presidência coloca em votação. Projeto recebeu 11 emendas, deputado André Lazzarone, e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de lei 1910-2013, autorizando o deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a segurança e estabelecimento de edificações para reuniões em público. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de lei nº 250-2015, doutorizando o deputado Marcos Vinícius, que instituiu a política de capacitação para atendimento ao idoso nos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a lei de combustão, aprovada em primeiro, retorna em segunda. Anuncio. Projeto de lei nº 787-2015, autorizando o deputado Marcos da Rocha e Samuel Malafaia, que altera a lei nº 7.013-26 de maio de 2015, que torna obrigatória a divulgação do serviço Viva Voz 132 do Governo Federal, que orienta e informa sobre prevenção e uso de drogas. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam a lei de combustão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Só pedir para anunciar à Casa que amanhã, às 10h30, estará aqui fazendo uma palestra sobre pirataria e, obviamente, sobre contrabando, o doutor Edson Vismona, que preside uma instituição chamada Ética Concorrencional. vai estar aqui amanhã na Comissão de Segurança Pública, mas ficam todos os parlamentares convidados, que é importante a presença, exatamente nesse momento, em que há uma intervenção militar na Segurança Pública do Rio de Janeiro. É importante estar aqui, por quê? Porque a pirataria, os produtos pirateados, chegam ao Brasil pelos aeroportos e portos, praticamente, e por passagens de fronteira, oficiais. Então, não é apenas o cigarro, são muitos os produtos. Então, amanhã, Edson Vismona, Ética Concorrencional, vai estar aqui fazendo essa palestra e eu espero que haja uma presença de vários parlamentares pela importância do tema e pelo respeito que devemos àquele que vem de São Paulo aqui trazer informações importantes para a nossa segurança. Obrigado. Reito o convite. A presidência anuncia Projeto de Lei 794-2015 de autoria da deputada Márcia Giovanni que dispõe sobre fiscalização e vigilância sanitária dos serviços de tatuagem e micropigmentações na derme e de aplicação de piercing e da outras providências. Em discussão. Não havendo que discutir, encerrada a discussão. Em votação as emendas da Comissão de Constituição de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido. Para a segunda discussão. Projeto de Lei 1456-2016, de autoria do deputado Marcos Vinicius, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de utilizarem canudo de copo fabricados com produtos biodegradáveis na forma que menciona. Em discussão. Não havendo que queira discutir. Em votação. Em votação, substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei 3397-2017, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que institui o Festival Estadual de Dança de Salão. Faz dança. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, as emendas de justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido com a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 593-2018, do autoria do deputado Marcos Miller, que concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, a excelentíssima senhora vereadora Luciana Novaes, da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução 594-2018, do autoria do deputado Marcos Abraão, que concede prêmio Barbosa Lima Sobrinho, de jornalismo, Maria Estela Estefani Prestes. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução 597-2018, do autoria do deputado Paulo Ramos, que concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, ao advogado, doutor Carlos Henrique Jun. em discussão. Não havendo que queira discutir. Pensei que vossa excelência dizer parecer favorável na comissão e depois colocar em discussão. Vossa excelência pretende discutir. Eu só quero te dizer que o doutor Carlos Henrique Jund é um advogado que vem alcançando grande notoriedade. É advogado da federação, das associações e sindicatos dos servidores públicos. E ele, na defesa dos interesses dos servidores públicos, em nome da FASP, mando um abraço para o seu presidente Álvaro. Ele vem conseguindo várias vitórias. E, ao prestar esta homenagem ao doutor Carlos Henrique Jun, eu estou homenageando a FASP e, simultaneamente, homenageando os advogados das demais entidades representativas, que têm lutado no sentido de fazer realizar os direitos dos servidores. Mas quem tem se destacado com muitas vitórias é o doutor Carlos Henrique Jund. Espero, inclusive, senhor presidente, que, ao prestar esta homenagem, eu também esteja sugerindo às entidades representativas dos servidores que mobilizem o seu corpo jurídico no sentido de uma aproximação com a FASP do doutor Carlos Henrique Jun, para que possam caminhar todos juntos em homenagem às vitórias que ele já conquistou. Muito obrigado. não havendo mais quem queira discutir, a presidência coloca em votação. Os senhores que aprovam a presidência como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, requerimento 368-2018, autorizando o deputado Saquil Teixeira, que requer a sessão do plenário para a realização de sessão solene. Em comemoração, sem tese do programa, Coutinho e na TV Alerje, e entrega de moções aos participantes do programa. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam a presidência como estão. Aprovado. Incluído a ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno. Em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei de 1959 de 2016, autorizando o deputado Carlos Mink, que instituiu o programa estadual de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Parecer, para emitir parecer, pela comissão de assuntos à criança, adolescente e idoso, às emendas de plenário, querida deputada Tia Ju, a quem já parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher. Sr. Presidente, pela ordem, sobre o projeto, sobre a votação. Pela ordem, sobre a votação, o deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, a comissão, a CCJ, deu parecer favorável às seis emendas. Eu, como autor, concordo. A deputada enfermeira Regiane, pela comissão da mulher, deu também favorável às seis emendas, com uma subemenda, a emenda sexta. Eu conversei agora com o deputado Luiz Paulo e também com o deputado André Lazzarone, que preside a CCJ, que concordam também com o parecer da enfermeira Regiane. E eu, naturalmente, como autor, vou pedir a aprovação desse parecer. E só para esclarecer, o parecer da enfermeira Regiane apenas acrescenta uma jurisprudência do STJ, deputado Atiaju, deputado Márcio Pacheco. Uma jurisprudência, jurisprudência, deputado Márcio, aprovada no Superior Tribunal de Justiça, e aqui tem um número da jurisprudência, que diz o seguinte, diante do desaparecimento de vestígio, o exame de corpo de delito pode ser suprido pela prova testemunhal para abertura do processo. O que significa isso? Digamos que o estuprador use camisinha. Então, não vai ter o DNA dele. Mas, nesse caso, segundo jurisprudência do STJ, o testemunho da mulher não é suficiente para condenar ninguém, mas é suficiente para abertura do processo de investigação. Tem que ter outros indícios e outras evidências. Então, na verdade, a gente está querendo incorporar no projeto, através da emenda da Comissão da Mulher e com o acordo da CCJ, um artigo que apenas cita, cita um parecer que é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com o número dessa jurisprudência, que apenas dá à mulher na falta de um primeiro, de uma primeira prova pericial, a possibilidade de abertura do processo de investigação com base no testemunho dela, que posteriormente tem que ser comprovado por outras provas e outras evidências. Então, era esse o esclarecimento que eu queria dar apoiando, como autor, o parecer da Comissão das Mulheres, de Defesa das Mulheres, e dizer que tem um entendimento com o presidente da CCJ nesse sentido em relação a submeta que nada mais faz do que mencionar uma decisão do STJ. Pela ordem, senhor presidente. A presidência agradece o conhecimento do deputado Carlos Mink, como o deputado Márcio Pacheco foi citado pelo deputado Carlos Mink, no contraditório, em seguida a presidência retoma os trabalhos para que a deputada Tia Ju possa emitir seu parecer pela Comissão da Criança e do Adolescente. Senhor presidente, em profundo respeito ao meu colega deputado Carlos Mink, eu divijo da opinião por duas questões. A primeira, que apesar da autoria do deputado Carlos Mink, a CCJ já deu parecer favorável a seis emendas. Ainda, a despeito de que a Comissão da Mulher faça uma subemenda, a CCJ já aceitou as seis emendas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, é que também há jurisprudência no sentido de defender a emenda seis. Há jurisprudência e eu poderia lê-las aqui e não há uma só jurisprudência. Há jurisprudência que defenda, porque a emenda seis diz o seguinte, simplesmente, para dar início aos procedimentos periciais, o testemunho da mulher vítima e as informações colhidas na unidade de saúde que realizou o primeiro atendimento são elementos necessários e suficientes. Então, a palavra da mulher é fundamental, bem como as suas, as provas que foram apresentadas, caso ela tenha ido buscar atendimento médico, essas provas não seriam excluídas. Eu conversei com o deputado Zaqueu, que tem ampla experiência e é da Comissão de Segurança e é, hoje, fundamental que esse processo seja dado para, inclusive, proteger a mulher para dar a ela ainda mais segurança de buscar no auxílio médico a certeza de quem foi o estuprador. Portanto, essa emenda 6 ela protege ainda mais e homenageia a mulher no dia de hoje. Por isso, pedimos a aprovação da emenda 6. Sr. Presidente, deputado Carlos Mink, deputados aqui eu citado, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deixar claro aqui que, respeito a emenda da deputada enfermeira Rejane, mas essa emenda é baseada num julgado que houve uma análise de todo um processo. A emenda apresentada objeto de aprovação na sua íntegra, que é a emenda número 6, leva em consideração tanto a palavra da vítima quanto o atendimento, o boletim de atendimento médico da realização do exame feito no posto de saúde. Porque isso, mesmo que os vestígios tenham sumido, juntando o depoimento da vítima com os demais elementos colhidos, permite ao senhor perito fazer um laudo indireto. Então, para fazer o laudo indireto, é necessário buscar todos os elementos. E todos os elementos são as provas testemunhais, não só da vítima, mas como testemunhas que possam ter aviso. Da mesma forma, o boletim de atendimento médico, para que o perito possa fazer uma avaliação e fazer o laudo pericial. Dispensar isso é deixar a mulher numa posição fragilizada. Obrigado, deputado Ezaquiel. Deputada Tia Ju, agora, bem instrumentalizada com esse debate, para emitir seu parecer. senhor presidente, após o debate esclarecedor, eu acompanho a CCJ na aprovação das emendas da CCJ, das emendas, e aí no caso rejeitando a subemenda da deputada enfermeira Regiane, porque já foi esclarecido que iria aqui fragilizar a mulher. E aprovo também pela comissão a emenda modificativa que é no artigo primeiro, no parágrafo primeiro, só incluindo, senhor presidente, essa emenda modificativa, só inclui a delegacia de proteção à criança e adolescente, vítima a DCAV e a DPCA. Essa emenda só modifica isso. Eu vou dar aqui para a transcrição. Então, aprovo as emendas da CCJ, incluindo a emenda modificativa pela comissão da criança. Incluindo uma subemenda da comissão da criança e do adolescente. Exatamente. E aqui, senhor presidente, aproveitando, saudar a sexta turma do Degaze que está aqui nas galerias pedindo e reivindicando o seu chamamento, que já passou do momento, né? Nós pedimos aí à liderança do governo que se atente ao chamamento da sexta turma do Degas para ingressarem nas unidades que estão precisando muito. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva, deputado enfermeira Regiane. Regiane, deputado enfermeira Regiane, parecer pela Comissão de Saúde. Então, senhor presidente, nós até discutimos aqui, porque a emenda do deputado Marcos... Marcos, Marcos Pacheco, desculpa. Aprimora, no meu entendimento, que você colhe também as informações da área da saúde, que são fundamentais, que é o primeiro momento onde a mulher vai ser atendida numa situação dessa. Então, é a fala da mulher e os instrumentos, o que é visto ali na hora, naquele momento onde a mulher é atendida. Eu acho que a aprimora não atrapalha, no meu entendimento, isso, retira a subemenda e a gente aprova aqui e encaminha o projeto, entendeu, Wink, para ir para frente. Perfeito, obrigado pela compreensão, deputado enfermeira Regiane, e pelo entendimento. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Amartha Rocha está em Brasília, deputado Zaqueu Teixeira. Favorável a todas as emendas. pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Sempre presente. Presidência, aproveita e saúda aqui também a deputada Fatinha, pelo Dia Internacional da Mulher, e já, já, em homenagem a este dia, estará aqui, dirigindo e abrientando os trabalhos. Senhor presidente, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, como está ainda em primeira discussão, o meu parecer acompanha o parecer da CCJ no que concerne o mérito das emendas. Com os pareceres emitidos, em votação, a subemenda da Comissão de Assuntos da Criança. senhores que aprovam e venençam como estão. Em votação, as emendas com todos os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam e venençam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e venençam como estão. Aprovado. vai a redação final. Senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Paulo Ramos. Aproveitar a oportunidade que estamos tratando de uma questão ligada ao estupro, para pedir a vossa excelência, já conversei com o deputado André Siciliano, que nós temos o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que tratou do aborto. E naquela Comissão Parlamentar de Inquérito, o tema estupro, gravidez depois de estupro, também, também foi debatido. É uma CPI das mais antigas. Já tendo seus trabalhos concluídos, houve um impasse aqui no plenário e houve depois tentativas de aprovar um projeto na CCJ para contornar a reação que houve no plenário em relação ao relatório da CPI, a um dos itens. Então é preciso que o relatório volte para apreciação desta Casa porque no relatório da CPI sobre o estupro há inúmeras sugestões inclusive em relação aos casos de estupro. Perfeito, deputado Paulo Ramos, inclusive eu fui relator dessa CPI. Anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 712 de 2015 de autoria do deputado Felipe Soares que dispõe sobre a realização de curso de aprimoramento técnico para guardiões de piscina que atue no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira de controle convido o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, eu fui dar atenção ali à assessoria e não sei qual que entrou agora na ordem de autoria do deputado Felipe Soares que dispõe sobre a realização de curso de aprimoramento técnico para guardiões de piscina. Está em primeira discussão o CCJ deu pela constitucionalidade O projeto visa aprimorar os guardiões aprimoramento técnico dos guardiões de piscina não verifico absolutamente nada fora dos padrões do presente projeto de lei razão pela qual no mérito o meu parecer é favorável. com os pareceres remitidos em discussão do presente projeto não havendo quem queira discutir a presidência coloca em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda discussão há sobre a mesa os seguintes requerimentos requer a douta mesa de acordo com o artigo 47 parágrafo 3º inciso 3º parágrafo 1º do rendimento interno que seja incluído na ordem do dia projeto de lei 1644 2016 de autoridade do deputado Tia Ju e Valdeque de autoridade do deputado Valdeque Carneiro em discussão em votação favorável aprovado requerimento requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3498 2017 de autoria dos deputados Fábio Bolsonaro Luiz Martins Carlos Osório Paulo Ramos de autoria do deputado Carlos Osório requerimento em votação aprovado em votação requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2703 2017 de autoria do deputado Carlos Osório em votação aprovado em votação requerimento de requer a inclusão na ordem do dia do projeto do PL 1751 2016 de autoria que altera a lei 4962 21 de dezembro 2006 que o fundo estadual de habitação de interesse social de autoria do deputado Zeidan em votação aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2062 2016 de acordo do parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno de autoria do deputado André Lazaroni em votação aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2258 2010 de acordo do parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno de autoria do deputado do deputado aprovado aprovado requer requer de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 64 2018 de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno de autoria dos deputados Luiz Paulo e Marta Rocha autor deputado Luiz Paulo em votação aprovado pela ordem do deputado do deputado Serafini Sr. Presidente eu encaminhei dois requerimentos de inclusão em pauta gostaria que Sra. Excelência pudesse submeter ao plenário requerimento relacionado ao projeto 278 2015 de minha autoria com o deputado Marcelo Freixo Valdeque Carneiro e Carlos Mink que altera os limites do parque estadual da Serra da Tiririca no município de Niterói isso é um projeto desde 2015 uma área que hoje está sendo muito tensionada pela especulação imobiliária e que a gente quer garantir segurança jurídica porque é uma área muito importante para a biodiversidade do município uma área do entorno da Lagoa a gente já esteve com esse projeto em votação mas foi no dia que caiu o quórum eu estou encaminhando esse requerimento para que o projeto possa voltar e enfim a gente votá-lo aqui em primeira discussão e o segundo projeto também que eu estou solicitando é o projeto número 3300 2017 que altera a composição dos conselhos superiores da Faietec então pela ordem no sentido de pedir para a vossa excelência submeter esses requerimentos ao plenário deputado Flávio Serafini a presidência adotará o seguinte expediente visto que a falta foi feita pelo presidente André Siciliano a presidência acata o requerimento de vossa excelência e está encaminhando o deputado André Siciliano ele submete na terça para que o projeto entre na pauta na quarta-feira obrigado senhor presidente nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo oportunidade em que convido a deputada Lucinha para que assuma a direção dos trabalhos Lucinha não Fatinha convido a deputada Fatinha para que assuma a direção dos trabalhos aproveitando a oportunidade para mais uma vez saudá-la pelo Dia Internacional da Mulher senhor senhora presidente deputada Fatinha que saúdo por estar sentada nessa cadeira desejoso que num futuro próximo tenhamos uma mulher presidente desta casa porque o Dia Internacional da Mulher deputado Geraldo Moreira é um dia de luta é um dia de almejar novas conquistas é um dia que as mulheres que fazem a grande revolução que passa a nossa sociedade terem direitos direito a igualdade de oportunidades e os muitos deputados que estão aqui reflitam sobre as mazelas que o machismo traz para a nossa sociedade machismo cultural que muitas vezes é passado de pai para filho e que tem que ser banido da nossa sociedade porque se lutamos pela igualdade de gêneros por via de consequência a mulher tem que ter um papel de destaque na nossa sociedade consoante as suas lutas e o seu mérito então o dia internacional da mulher é um dia de comemoração mas também de muita reflexão porque ainda há muito a avançar quando ontem deputado Márcio Pacheco eu assistindo um jornal numa emissora de tv fiquei impressionado que 48% das mulheres não de forma declarada nas deãs já foram submetidas ou tiveram que rechaçar tentativas de agressão por parte dos seus maridos namorados companheiros etc a violência na proximidade esses são números que identificam e faz um corte no comportamento machista e violenta da nossa sociedade liderada pelos homens quando na verdade há que se buscar essa igualdade de oportunidades eu estaria fazendo o registro porque o dia internacional da mulher não se resolve entregando uma flor não eu vi muitos homens entregando uma flor se seus comportamentos também não mudarem né que que adianta essa flor é deputado mas é verdade há nessa área o que eu chamo muita hipocrisia e aí digo de nós homens muita hipocrisia o dia da mulher é todos os dias do ano todos os dias do ano e não somente oito de março porque pertencemos todos nós ao mesmo gênero humano o deputado Márcio que é um católico apostólico romano praticante sabe e aprendeu e reconhece e assim vive que Deus nos criou espiritualmente a sua imagem e semelhança deputado pastor Silas Bento e ele não especificou que nesta semelhança se havia diferença e o espírito criador não é homem nem mulher porque os homens tendem a achar que Deus é do sexo masculino tanto é que há centenas de anos atrás cresceu fortemente no seio da igreja católica o culto a Maria deputado Valdeck que é um estudioso há de lembrar o culto a Maria se tornou tão forte que a igreja interveio para que novamente se colocasse Deus como o princípio criador como é só que tem que Deus não é homem até porque espírito força energética não tem sexo não estou abordando esse aspecto porque transformar em Deus em macho quando Deus é um espírito criador então eu acho que é dia de reflexão por isso estou querendo refletir um pouco sobre esse dia e além do mais para que se busque essa igualdade de oportunidades nesse momento que nós vivemos é necessário também que o país e o estado do Rio de Janeiro saiam desse buraco que nós estamos metidos onde o desenvolvimento econômico social está atravancado paralisado por isso também não podemos dissociar a luta da mulher da luta política econômica e social que tem que ser travada a cada dia então senhora presidente nos meus primeiros cinco minutos eu queria falar sobre esse tema mas nos outros cinco eu queria fazer uma reflexão com os senhores parlamentares e o deputado Julianelli há de gostar desse tema hoje 8 de março abriu-se a janela para a troca de partidos que irá até 7 de abril 30 dias de janela para os senhores deputados estaduais e federais para vereador não não tem janela para deputado estadual e federal um parlamentar e aí eu tenho que dizer que é em tese ele muda de partido ou deveria ser assim por dois motivos basilares ou partido mudou já não abraça o ideário político ideológico que tinha ou porque mudou o político que já não abraça mais aquele ideário as pessoas têm direito a mudar o seu pensamento ao longo da vida eu deputado valdeck fico perplexo quando alguém faz um discurso que diz assim eu não mudo aquele cidadão que não muda que não evolui na sua forma de pensar desconhece profundamente o que seja a dialética aí vejo no noticiário questões absolutamente trágicas acontecendo com todos os partidos um partido que era comandado por um político x de São João de Miriti perde o controle do partido para o político Ipsom também de São João de Miriti como partido fosse propriedade privada ora de fulano e ora é de cicrano estou trazendo esse exemplo que foi noticiado para reafirmar que isso está acontecendo em muitos partidos essas hipóteses inclusive estão ocorrendo e sendo especuladas em partidos de grande relevância só entro para esse partido se eu for o dono do partido como dono como alguém possa dar para outro aquilo que não lhe pertence então essa é a forma mais baixa e vil de se fazer política isso vale para todos os partidos políticos inclusive o partido que eu pertenço o PSDB porque autocrítica e crítica nós só temos autoridades a fazê-lo quando percebemos também que os locais que nós estamos possa ser uma agremiação política comete erros similares ainda pouco também li que um determinado pré-candidato a governador e vou concluir só iria para o PP mas só se ele passasse o dono do PP a segunda hipótese é que ele poderia vir para o PSDB mas se for o dono do PSDB enquanto eu tiver força tais fatos não ocorrerão porque partido não tem dono partido é a agremiação que tem CNPJ e pilhas e pilhas de afiliados partido deve ter princípios ideológicos e esses princípios ideológicos é que deve reger a vida partidária e não somente um momento eleitoral não está se entendendo o que nós estamos vivendo não está se entendendo o que é operação lava jato não está entendendo a rejeição da população aos políticos e incidindo nos mesmos erros mercadológicos históricos que os partidos vêm cometendo nas mais terríveis alianças espúrias muito obrigado senhora presidente presidente próximo orador deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos regimental boa tarde senhora presidenta boa tarde demais deputados cumprimentando vossa excelência eu cumprimento todas as mulheres por mais um dia internacional de luta e de busca de garantia por direitos numa sociedade como a nossa ainda tão marcada por desigualdades e é nesse sentido que trago aqui para o debate uma série de projetos de lei que a gente apresentou tentando contribuir com a luta das mulheres e de combate ao machismo projeto de lei 1891 de 2016 que obriga as maternidades do estado do Rio de Janeiro a realizarem um aborto legal nos casos de estupro nos casos de risco de vida da mãe que hoje são garantidos por lei mas que as mulheres não conseguem acessar na rede sendo obrigadas a mesmo quando tem o direito procurar fazer o procedimento em espaços clandestinos o PL 1232 2015 que cria a política estadual de combate à violência obstétrica o PL 1819 de 2016 que altera a lei de objeção de consciência para garantir o direito das mulheres à informação o PL 392 2015 que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas o PL 1003 2015 que estabelece parâmetros para o acolhimento da população LGBT em situação de privação de liberdade no sistema penitenciário nele a veto por exemplo da revista íntima mulheres em ambiente público e a emenda constituição do Rio de Janeiro que nós aprovamos 63 2015 que estende a licença paternidade aos servidores estaduais para um mês defendendo a nossa posição de que todas as tarefas domésticas devem ser partilhadas entre homens e mulheres inclusive o ato de criação dos filhos por isso a importância de extensão da licença paternidade para que especialmente nas primeiras semanas de nascimento do filho o homem possa estar mais presente já desde esse primeiro momento compartilhando os cuidados da criança então parabéns a todas as mulheres por mais um dia de luta mas não poderia também fazer hoje uso do plenário e não citar o absurdo que aconteceu no colégio Jamil Eljek em Nova Friburgo a gente está numa luta contra o fechamento de escolas no estado do Rio de Janeiro uma luta que já atravessa dois anos e a Secretaria de Educação continua agindo de forma arbitrária cada hora inventando uma novidade que vem colocando alunos para fora de sala e gerando constrangimento para os profissionais esse ano foi a mudança no processo de matrícula e a mudança no processo de enturmamento fazendo com que salas fiquem superlotadas e que alunos tenham mais dificuldade para se matricular na rede procuramos o Ministério Público conseguimos reverter algumas dessas situações mas a Seduc continua a estratégia de fazer a maldade no atacado a gente ter que reagir para abrir negociações no varejo então o caso do Jami Aljac é um caso muito exemplar a escola está sendo obrigada a fazer turmas maiores do que o espaço da sala de aula permite para modulação desrespeitando a legislação em vigor tem uma demanda de abertura de três novas turmas e até agora a Secretaria de Estado de Educação ainda não autorizou ontem durante a manifestação um professor foi detido de forma arbitrária acusado de desobediência porque não quis entrar sozinho para uma reunião com a polícia e a coordenadoria quando havia uma reivindicação de que a coordenadoria recebesse uma comissão para negociar isso é uma escalada de violência absurda porque é uma escalada de violência que tem a ver com a negação do direito à educação escalada da violência do Estado da Seduc que se recusa a receber em diversas coordenadorias e a gente é obrigado a procurar a sede para reabrir negociação fazendo cada vez mais dificuldades em canais que deveriam ser de diálogo aberto e permanente outro caso também essa semana de mobilização foi o caso do Colégio Minas Gerais em Volta Redonda que tem um processo que já dura anos na Seduc de pedida de abertura do ensino médio a Seduc não conclui esse processo enquanto isso vai fechando a escola estabelecendo um processo de terminalidade é um absurdo o fechamento de escolas no Rio de Janeiro é um absurdo a forma como a Seduc está administrando a relação com os diretores e com as comunidades que lutam hoje para ampliar o acesso à educação pública próximo orador escrito deputado tio Carlos vossa excelência dispõe de 10 minutos regimental obrigado companheira deputada fatinha antes de qualquer coisa quero parabenizar a vossa excelência pelo dia internacional da mulher e ao mesmo tempo a todos os funcionários as funcionárias desta casa queria que em nome das da Luciene minha secretária e todas as minhas funcionárias dizer que o dia a mulher é tão especial que tem que ser lembrada com muito respeito todos os dias mas quando a ONU busca essa criação em 1965 do dia internacional da mulher justamente para enfatizar o que já foi dito aqui né a a questão da igualdade de gênero e principalmente essa luta e nós temos aqui vejo no mandato de vossa excelência aqui de demais companheiras deputadas que permanentemente vem lutando para mostrar que a mulher tem um lugar muito especial não só no coração de todos os homens mas na sociedade então quero aqui deixar em registrado o meu carinho o meu apreço o meu respeito não só no dia 8 de março mas no dia 9 no dia 10 no dia 11 todos os dias isso é o que eu digo para mim deputado Valdeck para minha esposa Lili para as minhas duas filhas o quanto a mulher é importante na vida de qualquer um principalmente nas nossas atribuições onde as vezes a gente chega tão triste cansado mas ela consegue olhar para a gente e dizer filho valeu vamos em frente que o seu mandato reflete exatamente isso a dignidade muito especial para todas as crianças e aí para todas as mulheres e principalmente na questão da igualdade de gêneros parabéns a todas as mulheres deputado Valdeck vi aqui o deputado Flávio Serafim me antecedeu e aí dizendo exatamente fatos lamentáveis essa questão de fechamento de escolas mas eu já estava escrito para falar exatamente para falar o contrário eu tive uma notícia muito boa do governador Pezão e do secretário Wagner Victor que finalmente nós vamos conseguir concluir a obra da escola do colégio estadual Pedro Aleixo na cidade de Deus e logo logo ano que vem teremos pelo menos mais de 500 matrículas abertas naquela região que para a gente é um motivo de muita alegria a gente vem tomando nesse expediente muitos momentos de indignação justamente que essa questão que é uma covardia fechar a escola a gente até diz e parece que Darcy Ribeira que colocava isso a luta para que a gente quando fecha uma escola a gente tem certeza que superlota os nossos presídios escola não é para ser fechada pelo contrário tem que ser criada mais escolas com a possibilidade de ampliar o número de vagas sempre com muito respeito e a gente sabe e aí eu faço aqui uma defesa ao secretário estadual de educação Wagner Victor que às vezes quando se fala em fechamento ele fala de critérios e eu tenho entendimento de que ele à frente dessa pasta vem fazendo uma gestão com muita responsabilidade então eu sei o que ele está fazendo mas a partir do momento de um pronunciamento tão contundente sei da competência do deputado Flávio Serafini vou levar isso ao secretário para que possa ter uma explicação isso é o que nos compete mas quero aqui também novos deputados e especialmente deputada Fatinha falar que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro parece que está ouvindo tantos apelos não só de vereadores da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro mas também desse humilde deputado que vem cobrando dele uma atuação mais eficaz e até posso dizer sim um pouco mais responsável em relação à área de Jacarepaguá nós estamos cobrando o prefeito esteve na cidade de Deus na terça-feira lamentavelmente não conseguiu andar por toda a cidade de Deus mas já se comprometeu e aí pelo noticiário de criar um grande parque na região da cidade de Deus acho importante não vou aqui fazer críticas em relação a esse parque aquela população merece muito carinho muito respeito e um parque traduz a oportunidade da prática de esporte de lazer isso pra gente é importante mas ora prefeito nós temos outros pleitos pra fazer de importância talvez até um pouco maior como por exemplo a questão do restaurante popular da cidade de Deus como por exemplo a clínica da família que aí prefeito ex-prefeito Eduardo Paes lançou mas infelizmente a obra parou e isso pra gente é motivo de tristeza mas temos outros pleitos prefeito Crivella uma pena que o senhor não pôde andar infelizmente nós não conseguimos fazer com que o senhor tivesse realmente uma amplitude maior do problema na cidade de Deus nós temos lá problemas sérios a questão da creche luzes do amanhã está ameaçada de cair era importante que só tivesse em loco visto o problema como também algumas obras que foram abandonadas na cidade de Deus mas sei que o senhor está atento nós estamos fazendo aqui o nosso papel de cobrar do poder executivo aí no caso do município mas nós temos também que cobrar do governador Luiz Fernando Pesão coisa que já foi e é claro já surgiu um efeito como a reativação da Faietec da cidade de Deus não é que ela estivesse fechada mas em função de todas as dificuldades os cursos lá apresentados não estavam realmente sendo as turmas não estavam sendo completadas até pelo próprio desinteresse a questão também da violência e então a gente está vendo aqui as coisas melhorando então aqui a gente faz um reconhecimento ao senhor governador mas também a gente pede senhor governador que o senhor possa avançar nós precisamos não só que a UPP da cidade de Deus esteja presente com a força policial nós precisamos aí sim nós precisamos de projetos sociais nós precisamos que a UPP social que só ficou no papel tome conta afinal de contas ali temos quase 50 mil moradores precisando de uma atenção maior temos uma miséria uma miséria ali principalmente na área da Rocinha 2 do Brejinho onde as pessoas vivem ali em condições desumanas então a gente pede uma atenção maior que seja tentar um aluguel social ou pelo menos que a gente possa ter nessa política habitacional ter a chance de dar uma condição digna de moradia para aqueles moradores então é por isso que a gente está aqui atento e fazendo o apelo para que não só o governador Pesão possa colocar e aí o Estado sei que avive essa questão da crise mas a gente está encontrando um caminho melhor quando eu digo que os dias melhores virão a oportunidade está chegando de o Estado se fazer presente na região da cidade de Deus e aqui para terminar senhora Presidente de novo o prefeito Crivella está agora com não sei se é um programa um projeto onde ele está visitando as comunidades carentes às sete horas da manhã hoje ele esteve na comunidade do Terreirão ali no Recreio dos Bandeirantes eu não estive presente mas as lideranças comunitárias entraram em contato dizendo que ele assumiu o compromisso principalmente com a questão do canal das taxas ali onde está totalmente poluído assoreado ele assumiu o compromisso e a gente aqui quer de novo reconhecer se ele realmente conseguir melhorar essa questão do canal das taxas toda a população do Recreio dos Bandeirantes vai ganhar o meio ambiente vai ganhar e é por isso que a gente está aqui cumprindo o nosso papel esse é um pleito que a gente também já fez na ocasião secretário de ambiente André Correia hoje deputado mas que infelizmente o Estado não avançou mas a Prefeitura assumiu esse papel através da Rio Águas e a gente aqui exalta a participação do Prefeito Crivella espero que não fique só na promessa porque isso é um problema sério do Prefeito Crivella ele é até bem intencionado assume alguns compromissos mas depois segundo a própria população as coisas não estão avançando o discurso está muito bonito mas na prática as coisas não estão acontecendo então eu que já terminando Senhora Presidente não quero ser um parlamentar do quanto pior melhor eu faço o contrário eu espero imensamente que o Prefeito Marcelo Crivella cumpra esses compromissos que ele está assumindo nessas idas às comunidades carentes da nossa cidade falado isso Senhora Presidente de novo parabenizar a Vossa Excelência dizer que a Senhora assim como a Senhora as deputadas do sexo feminino as nossas deputadas aqui do Parlamento Estadual realmente merece nosso carinho nosso respeito e também a nossa gratidão por tanta competência por colocar no seu mandato a sensibilidade feminina que para a gente é muito especial parabéns todos os dias a todas as mulheres obrigada deputado fico muito honrada estou aqui representando todas as mulheres desta casa as funcionárias as mulheres todas as mulheres do nosso estado fico muito honrada muito obrigada pelo seu carinho próximo orador deputado Valdeque Carneiro Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimental deputada Fatinha preside mais uma vez este expediente final que não é um expediente final meramente ordinário porque fazemos esta sessão em uma data muito importante a que me refiro naturalmente ao Dia Internacional de Luta das Mulheres dia 8 de março portanto é um privilégio nesta sessão nesta data falar aqui desta tribuna sobre a presidência de Vossa Excelência em nome de quem saúdo minhas colegas deputadas aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também saúdo muito efusivamente as mulheres trabalhadoras servidoras desta casa do Parlamento Estadual uma saudação que estendo também a mulheres que tem travado duros combates na defesa de seus direitos direitos de suas categorias profissionais nas lutas que os movimentos sociais aqui no Rio de Janeiro vem travando no campo da educação no campo da saúde no campo da segurança pública da assistência social enfim então essas mulheres que em muitos desses movimentos são lideranças são quadros de vanguarda portanto eu as saúdo de maneira muito especial e muito em particular as minhas colegas de trabalho minhas colegas de profissão as professoras minhas colegas professoras da educação básica da educação superior da educação profissional do ensino à distância enfim então quero fazer esse registro porque para além do protocolo para além da da efeméride da data especial é importante inserir esta celebração no contexto da luta social das mulheres e por quê? porque o Brasil é um país ainda muito atravessado por desigualdades desigualdades sociais desigualdades raciais desigualdades regionais desigualdades de gênero por exemplo a vossa excelência sabe muito bem no mercado de trabalho no Brasil as mulheres numa mesma organização exercendo as mesmas funções que os homens com as mesmas cumprindo cumprindo as mesmas exigências de escolaridade que seus colegas de trabalho do sexo masculino ainda ganham 75% do salário que os homens percebem na mesma empresa com a mesma escolaridade fazendo as mesmas funções mas apenas por serem mulheres recebem menos também é um dado deste quadro de desigualdade que as mulheres em cargos gerenciais em cargos de comando ainda são raras nas estruturas governamentais nas estruturas empresariais do setor privado a cada três homens em cargo gerencial apenas uma mulher na mesma organização na mesma instituição nesse sentido quero até fazer uma saudação muito positiva ao meu amigo prefeito de Niterói Rodrigo Neves cuja administração é comandada essencialmente por mulheres na verdade em Niterói as mulheres pilotam 80% do orçamento municipal pelo menos a secretária de educação Flávia Monteiro de Barros Araújo a secretária de saúde Maria Célia Vasconcelos a secretária de conservação Deise Monassa a secretária de planejamento e modernização da gestão Giovanna Vick a secretária de assistência social e direitos humanos Verônica Lima então grande parte da gestão municipal em Niterói está sob comando e sob bom comando de mulheres portanto faço esse registro também no quadro das desigualdades que estava aqui traçando é preciso ressaltar não apenas a diferença salarial não apenas a escassez de mulheres em cargos de comando de direção ou de gerência mas também um dado que é muito importante que é o dado relacionado ao quadro de violência o quadro de violência que se abate fortemente sobre as mulheres violência física violência simbólica violência sexual violência doméstica violência nas ruas nos transportes coletivos enfim é um quadro de fato de muita luta de muito preconceito de muito sexismo muito machismo muita misoginia portanto é fundamental destacar as mulheres que lutam as mulheres que têm buscado superar barreiras que têm denunciado porque a violência contra as mulheres é ainda maior do que os registros revelam que ainda há o fenômeno da subnotificação ainda há mulheres que sofrem violências em suas casas mas constrangidas por uma situação econômica adversa têm receio de denunciar têm receio de acusar têm receio de fazer o registro que podem sofrer novas violências ou podem ter comprometido a sua própria sobrevivência subsistência por isso eu quero aqui fazer menção ao dia internacional de luta das mulheres por esse viés por esse viés da desigualdade e da luta das mulheres pela desigualdade e aí a nós nos cabe muito menos do que dar flores nesse dia muito menos do que desejar um feliz dia das mulheres nos cabe fundamentalmente respeitar as mulheres e fazer com elas esta luta que não é apenas das mulheres é do conjunto da sociedade brasileira e quero naturalmente fazer um agradecimento muito especial você silenciar de me entender as mulheres que constroem o nosso mandato o nosso mandato também é predominantemente feminino e eu tenho muita gratidão muito apreço muita admiração por várias mulheres de diferentes origens sociais com diferentes formações com diferentes experiências e trajetórias profissionais de vida que tem feito uma diferença muito marcante no mandato que temos exercido aqui na Assembleia Legislativa nesta nesta legislatura deputada Fatinha eu quero também eu quero também fazer menção no tempo que ainda me resta a uma grave situação a que já se referiu aqui desta tribuna o deputado Flávio Serafini em relação em relação ao colégio estadual professor Jamil Eljaic em Nova Friburgo que aconteceu ontem lá foi uma espécie de culminância de um processo violento de negação do direito à educação no Rio de Janeiro onde as estruturas governamentais dificultam quando não impedem a matrícula de alunos nas escolas da própria rede estadual essa escola depois de muito se dirigir a coordenação regional em Nova Friburgo através de ofícios planilhas cópias de prints de telas do sistema de matrícula pedindo solicitando quase implorando que não havia condições de manter a lógica do sistema que impede impede que a turma seja formada a não ser com o número mínimo de 45 alunos só quando tem 45 alunos forma a turma quando o relatório da inspeção escolar da própria Seduc revela que a modulação está na casa de 38 alunos então é a própria Seduc é o próprio governo estadual subvertendo e desrespeitando uma norma fixada pela inspeção escolar estadual pois bem e aí o paradoxo qual é turmas lotadas super lotadas o que atenta diretamente contra as condições objetivas de ensino e de construção do conhecimento e turma e salas de aula deputada Fatinha vazias espaços físicos ociosos que essas turmas de 45 alunos três turmas de 45 alunos não podem ser transformadas em quatro turmas de 30 alunos por exemplo ou algo assim então preocupados inconformados com a situação do ano letivo já comprometida desde o início a comunidade escolar do colégio estadual professor Jamil Aljaic uma das mais tradicionais escolas públicas do município de Nova Friburgo e da região serrana fluminense decidiu ontem fazer um ato pacífico em frente à coordenação regional regional serrana a dois e os quatro segmentos daquela comunidade escolar se fizeram representar no ato a direção da escola professor Diogo Coelho meu colega professor de educação física representação de pais mães e responsáveis de alunos estudantes e professores fizeram um ato pacífico sem agressões atrapalhar o passeio público e pediram pediram para ser recebidos pelo coordenador regional e aqui cito o nome do coordenador regional é importante citar todos é importante citar todos os nomes eu quero aqui citar o nome de quem faz a coordenação naquela regional já vou aqui encontrar Kleber Luciano Nascimento o senhor Kleber Luciano Nascimento diretor regional pedagógico diretor regional pedagógico da Serrana 2 se recusou a receber e disse que na verdade receberia apenas o diretor para conversar mas os segmentos da escola queriam participar da reunião um professor o diretor um pai de aluno e um estudante é o coordenador pedagógico eu insisto nessa denominação coordenador pedagógico ou seja alguém que está em estado a coordenar o trabalho de ensinar de aprender de avaliar de construir currículo não apenas insistiu em não receber esse pequeno coletivo deputado Fatim mas pasme vossa excelência mandou chamar a polícia mandou chamar a polícia a polícia foi chamada ou seja além da negação do direito à educação o governo estadual está tratando a luta pelo direito à educação como caso de polícia então são duas coisas gravíssimas uma é a dificuldade de matricular alunos na rede é a superlotação das turmas são as salas de aula vazias em escolas que poderiam ter turmas menores portanto com trabalho mais qualificado e além disso quando as escolas censos profissionais pais de alunos direções lutam para reivindicar reivindicam para conquistar uma melhor organização do trabalho pedagógico nas escolas nas escolas são tratados como bandidos que devem ser abordados por policiais mais ainda um tenente da da pequena do pequeno destacamento que compareceu a pedido do coordenador regional para abordar os manifestantes falou para o diretor o senhor tem que subir para conversar com o coordenador regional o diretor então disse eu não vou subir sozinho aqui tem um representante de pai de aluno aqui eu tenho representante de professor tem representante de estudante portanto eu só subirei com eles pois o tenente deu voz de prisão deu voz de prisão e o diretor da escola foi conduzido a uma viatura policial até uma delegacia de polícia filmava o episódio um estudante da escola este tenente abordou o estudante com violência para tomar o celular com que esse estudante filmava aquela cena grotesca o estudante se machucou ou seja veja em que se transformou a situação da educação pública estadual no Rio de Janeiro veja a dificuldade que enfrenta que enfrentam perdão as famílias fluminenses para garantir a matrícula de seus filhos na rede estadual veja que luta desnecessária travam professores que deveriam estar se preparando para esse início de ano letivo revendo seus apontamentos fazendo novas leituras preparando aulas inovadoras preparando ilustrações e exemplos para enriquecer o seu trabalho e no entanto são constantemente levados a lutar a gastar uma energia imensa para garantir matrícula em escola para garantir que as salas de aulas vazias sejam ocupadas por alunos que estão em lista de espera para impedir que turmas fiquem com um número muito maior de alunos e além disso são tratados como baderneiros arruaceiros que devem ser abordados pela polícia não pela secretaria de educação não pela coordenação pedagógica e por incrível que pareça esse sistema de matrícula na rede estadual se chama deputada Fatinha matrícula fácil só pode ser uma piada pronta só pode ser chamar esse sistema de matrícula fácil eu nunca vi piada pronta mais perfeita e mais lamentável e deplorável por isso eu quero aqui manifestar toda a minha solidariedade a luta dos profissionais da direção dos pais de alunos dos estudantes do colégio estadual Jamial Jaic em Nova Friburgo provavelmente a comissão de educação na quarta-feira já adotará algum posicionamento em relação a isso mas é inaceitável é inaceitável que o direito à educação no Rio de Janeiro sofra tanto constrangimento e que a luta das comunidades escolares para garantir a educação de qualidade digna aos seus alunos seja abordada como uma questão de polícia por isso quero aqui fazer esse depoimento de maneira enfática e não me surpreendo porque já não já não espero mais nada da gestão estadual do Rio de Janeiro no campo da educação em particular mas de qualquer maneira é vergonhoso é vexatório é assintoso que estejamos passando por esse estado de coisas da educação pública estadual do Rio de Janeiro era isso deputada Fatinha obrigada por suas palavras deputado não havendo mais oradores inscritos antes de encerrar a sessão quero desejar um ótimo término de dia a todas as mulheres na nossa assembleia legislativa a toda a comunicação cerimonial toda a parte administrativa presidência todas as mulheres e está encerrada a sessão lembrêm 2 1 pegar 1 11 11 16